Como é bom louvar, junto se alegrar Com meus amigos, aqui na casa do Senhor Somos diferentes, nós temos algo em comum Somos irmãos através de Jesus Uh, somos irmãos Uh, vivendo em comunhão Uh, somos irmãos Uh, vivendo em comunhão Uh, vivendo em comunhão Como é bom louvar, junto se alegrar Com meus amigos, aqui na casa do Senhor Somos diferentes, nós temos algo em comum Somos irmãos através de Jesus Uh, somos irmãos Uh, vivendo em comunhão Uh, somos irmãos Uh, vivendo em comunhão Uh, estamos juntos, amigo Gui Não importa o seu jeito, se é baixinho ou grandão Se tem cabelo liso ou enroladão Deu estupendo especial e te amo pra valer Não existe outro igual a serinha nessa, pode crer Uh, somos irmãos Uh, vivendo em comunhão Uh, somos irmãos Uh, vivendo em comunhão